Ana, fala pra galera aqui, porque a galera, mano, os meus stories não tem mais graça. O Paul não quer me assistir. Se a Ana tiver, eu apareço, eu quero assistir, mas se não, eu não vou assistir. Gente, eu tava doidói, agora eu tô bem, já, graças a Deus. Engraçado, você ficou doidói, eu também fiquei, será que é conexão? Vai saber, você tá com o que? Gripe? Saudade de você. Ai, que lindo! Quem vê, pensa. Te amo. Te amo, dá uma beijinha aqui agora. Te amo. É muito amor envolvido. Dá um salve. Salve. A Ana, ela ficou sumida, né? Não veio na sexta, aí não veio sábado, não veio ontem, o que aconteceu? E aí, você tá com a mão. E aí, eu tô com a mão. A gente não veio lá. E aí, eu tô com a mão.